Você me vê como uma mulher. Uma mulher negra. Uma mulher imigrante. Uma mulher LGBTQ+. Uma mulher afetuosa. Uma mulher com deficiência. Uma mulher madura. Essa é apenas minha superfície. Eu tenho muito mais pra mostrar. Eu sou toda a jornada que me trouxe aqui. Eu sou a minha própria história. Eu sou uma longa história. Quebre os paradigmas. E me chegue por inteiro. Eu sou mais do que você vê.